Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos os brasileiros, muito bom dia a todos os patriotas, muito bom dia a todos os mineiros, estou nesse momento na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Paracatu é uma das cidades que pertence ao estado entre as oitocentos e cinquenta e três que compõem o estado de São Paulo, sejam todos bem-vindos, meu nome é Douglas Caipes e caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam e compartilhem com seus amigos em suas redes sociais, tenham todos aí uma ótima manhã de terça-feira. Bom dia a todos, nesse momento o tempo se encontra encoberto aqui na cidade de Paracatu, Minas Gerais, Esse daqui é um dos bairros pertencentes à cidade, logo mais a fundo aí vocês podem ver toda a extensão da cidade. Cidade com quase cem mil habitantes e está em desenvolvimento ainda.